Música Demita que me presente Eu sou Camus Camus de Aquário Então nós somos iguais Cavaleiros de Ouro Um teste entre dois cavaleiros De ouro Tange 1 Lutem Execução Mais Música Muito bom Eu sou Camus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está perto! Heaven! Isso é tudo? Pelo seu pienso! É trio demais pra você! Está perto! Vá! Vá! Isso é tudo? Desculpava isso! Vá! Algo! Round 3! Lutem! Toma isso! Está perto! Acho que não! Isso é tudo? Eu vou torrar você! Isso! É frio demais pra você? Fora o seu! Tá perto! Isso! É frio demais pra você? Não! 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 Isso é verdade? Fala isso! Não! Não! Essa! É a forma dos olhos de mim! Que merda! Não! 嗎, não, não! Enfim? Ah! Ah! Neto! Não tem um poder! É pura pena!